O presidente da Câmara de Oliveira do Hospital assinalou hoje o início do ano letivo na Escola da Cordinha, um local simbólico onde foi diretor da escola antes de ser eleito presidente do município. E lançámos uma sala nova porque o pré-escolar estava no meio do arvidal da localidade e não tinha todas as condições. E por isso também a partir daqui da Escola da Cordinha aparecia presidente da Câmara. E agora que estou na despedida também me despeço a partir daqui. O Autarca defendeu depois a construção do novo centro escolar de Oliveira do Hospital, que está em curso, e deixou a sua proposta para as futuras instalações da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. Eu sou defensor que sou a partir do momento que temos menos de 5 alunos é que se devem fechar as escolas, por uma questão também de sustentabilidade financeira de qualquer sistema. E por isso defendo que este novo campo educativo do escolar de Oliveira do Hospital não é para fechar nenhumas escolas, é pelo contrário, para concentrar e as pessoas têm que saber que a Oliveira do Hospital tem o pré-escolar e o primeiro ciclo dividido, o pré-escolar está no pavilhão municipal, está no bairro, estão na escola. E o primeiro ciclo está na escola do primeiro ciclo e alguns estão no agrupamento de escolas. Isto é uma situação quando outros conselhos, muito mais pequenos, têm centros escolares modernos. Há aqui também uma posição clara da minha parte nesta hora de despedida, que é as instalações da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. A minha opção, se for eu, agora já não serei eu a decidir, a minha opção é a reconversão das escolas do primeiro ciclo. A reconversão, porque é uma escola que vai ficar no centro da cidade, é o espaço, logicamente que aquilo será uma obra de dimensão financeira, será uma obra, há muito espaço diário que pode ser, reunimos grandes condições para fazer a escola ali. Sei que há quem gostava que ela fosse uma escola de raiz. A minha opinião pessoal é esta e a Câmara Municipal tem todas as possibilidades de o fazer. Alçandrino a despedir-se em final de mandato da comunidade escolar. O agente é que estava para cair. Alcandrino a despedida dos anos de случаis... ... Obrigado.